Opa, Jô! Especialmente a todos os caminhoneiros do meu Brasil Essa galera é massa Bora, chofer! Bora, chofer! Sou humildo, chovinho Sou humildo, chovinho Pera, tudo tem classificação São uma história de um novo era Apenas compridos a novento Fila estrada no seu caminhão Gravado no peito a sombra de um dedão Tive um sonho ir pra Nova Iorque Levar a namorada Fazer meu caminhão rolar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é uma história de um novo herói Apenas compridos a novento E lá estrada no seu caminhão Gravado no peito a sombra de um dedão Tive um sonho ir pra Nova Iorque Levar a namorada Fazer meu caminhão rolar nas nuvens Fazer meu caminhão rolar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem Te buscar Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu